Sou viciado no amor, sou viciado no amor Esteja onde eu estiver, e vá onde eu for Desde que haja mulher, eu fico logo melhor Mesmo que ela não deixe, eu tento pôr a luva Sou como o gato por banche, e já não há quem me cuida Sou viciado no amor, sou viciado no amor 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 Viciado no amor Vamos! Amém! 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 Amém!